Música Oi gente, tudo bem meninas? Oi meninas, hoje o vlog é fazendo um patins no gelo com minha filhota E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Nesse vlog no gelo, aqui patinando Vamos lá, tá chupendo O tempo tá aqui, tá chupendo Oi meninas, tudo bom? Hoje a gente vai patinar no gelo Oi meninas, a minha filha tá mostrando como eu tenho que fazer Oi meninas Hoje a gente vai patinar no gelo Oi meninas, tudo bem? Eu vou publicar Eu publico tudo, ela fica passada comigo Eu cancelo essas partes porque eu acho que ficou legal, hein filha? E vamos lá, né? Com a chuva, patinando esse gelo Então a gente já tá aqui dentro Eu vou acompanhar e vou pegar o patininho O pessoal patinando já ali Então a gente vai apagar aqui e depois a gente torna tudo, tudo, você sabe? E serve assim Então, meninas Então, meninas Podia ficar aqui aprendendo, né? Tá tudo errado Legal, o Zora tem que perder o medo Devagar, devagarinho Oh, conseguiu Conseguiu não, ainda dorei É isso É isso Não vai, eu peguei com a mão assim Aspeta, vai Vai, não vai, não vai, não vai Opa Olha o senhorzinho desenrolado Tanto carinho ele Muito mais O que mais isso ele faz desde pequeno Arrasou Arrasou Ele viu que eu estou filmando aí, tá Vai, vire Opa, atencione Devagar Vai que eu estou filmando Bora fazer o mesmo percurso da outra vez Aqui Tu sozinha Vai Comecei a elogiar Vai, vai cair Vai, vai Vai cair Vai cair Ficou 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 Tchau. Vem, tranquila, tranquila, vai! Vem, 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 vem! Uh, que legal! Desafio feito! Uh, provável! Passou no desafio! Aprovada! Agora tá lá, desafio feito foi, andou e tornou sem saída, só uma vez. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog aqui do Patins. Então, dê um like e... Patinar! Foi ótimo, meninas! Adorei pra patinar com o Tomilinho. Acho que depois de hoje não tem largura. Assim, ó, com as pernas, a gente vai lá pra fazer o vídeo. A gente agora vai comer no McDonald's alguma coisa. A gente vai morrer de fogo, né? É muito exercício de patinão. Depois, não sei, a gente vai pensar. Eu mostro depois o que a gente vai fazer. Depois que se decidir, a gente vai mostrar um pouquinho do vídeo. A gente vai tirar uma brininha pequena, né? Porque é bem melhor que ficou bem. E empr Сов nói... O que é que eu eo temos aqui, não vai entrarya? Há, vi faz rollercoaks... iste, vai... Acres where eu 사진 do legislature. De fato da spirona... Acres confessionadas... 1... Pessoa que apresenta... É umayszπαdima! A gente vai comer aqui no carro mesmo, porque é muito frio, a gente vai comer batatinha, gostosa, e a fila também aqui, ó. E é isso, a gente vai comer que a gente tá com muita fome. A gente vai comer que a gente tá com muita fome.